Dividir para somar, essa é a base da economia compartilhada, uma maneira mais inteligente de consumir, dividindo recursos para reduzir custos. E se você pensa que esse conceito tão moderno está longe da nossa realidade, está enganado, viu? Compartilhar, a palavra parece ser complexa, mas na prática nada mais é do que dividir algo com alguém. Em Birigui, no noroeste paulista, o Renato aprendeu o significado desse termo direitinho. O universitário que estuda em outra cidade oferece carona todos os dias para os amigos, que fazem graduação na mesma universidade. Além da questão econômica, que a gente economiza, a gente também tem essa questão de ser amigo das pessoas, todo mundo que está dentro do carro, a gente tem uma amizade e também muitas risadas, é muito divertido. O Brian é um dos passageiros e ele vê essa tática como um verdadeiro alívio para o bolso. A gente economiza mais, principalmente a gente que faz estágio, precisa economizar, tem que pagar faculdade, tem outros gastos, essa é a melhor opção. Nos últimos anos, em muitas cidades, a economia compartilhada passou a fazer parte da vida das pessoas. Aqui em Aracatuba, por exemplo, a gente conheceu uma banda que, para realizar o sonho de gravar o primeiro videoclipe, optou pelo financiamento coletivo. Olha só! O clipe que mostra vários tipos de amor já tem mais de 70 mil visualizações na internet. Mobilizou centenas de pessoas. A gente entrou num site que faz o financiamento coletivo, a gente criou o nosso projeto e o pessoal da internet, pessoal de grupos de Facebook, alguns familiares também, alguns amigos muito próximos, se mobilizaram para que a gente atingisse a meta, senão a gente não tinha esse retorno. Eu acho que dá tudo certo, se a gente mudar o final. Cada vez mais, a economia compartilhada vem gerando adeptos. Dados do SPC, divulgados recentemente, mostram que 89% dos usuários estão satisfeitos com esse sistema. E de modo geral, em cada 10 consumidores brasileiros, 9 acreditam que essa é uma prática que vem ganhando mais espaço na vida das pessoas. 68% delas ainda creem que em até 2 anos podem incorporar esta nova forma de consumir no dia a dia. O compartilhamento tem várias coisas boas, então você reduz seus custos, você acaba também conhecendo outras pessoas, então não há o porquê você ter as coisas só para você e deixar guardado ali. Essa galerinha aqui compartilha o mesmo espaço há alguns anos. Eles moram juntos em Arasatuba e dividem todos os gastos. A gente mora junto, cada um no seu quarto, paga aluguel, divide. Fica mais em conta para todo mundo, a gente divide certinho. O mundo sai ganhando no final. É.